King Star, episódio 40 Nossa, relaxante aqui nessa beirinha da janela Uma vista bonita, eu acho que eu vou ficar aqui pra sempre, velho Ah, não dá, vou morder essa coisa Eu vou sair daqui Para, chato, eu não gosto de você Você me derrota Tá ficando louco, vai, tá ficando louco Tá louco, tá louco Tá louco, você tá louco, mano, você tá louco, velho Meu Deus do céu, vou lá pra minha beira da janela Ai, a beira da janela é tão gostosa Tchau 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 Tchau